A Polícia Federal deflagrou hoje na Bahia a Operação El Patron contra uma milícia que atua em feira de Santana e cidades vizinhas. Seis pessoas foram presas. Cerca de 200 policiais federais e estaduais acompanhados por auditores fiscais da Receita Federal participaram da operação. O deputado estadual do Patriotas, Kleber Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha, é apontado como chefe da organização. A facção é especializada na lavagem de dinheiro, do jogo do bicho, a jotagem, extorsão e receptação. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão, Ordem para o bloqueio de mais de 700 milhões de reais em contas bancárias, sequestro de 26 imóveis e a interdição de seis empresas. Três PMs da Bahia foram identificados como integrantes do braço armado da quadrilha. Eles faziam cobranças violentas relacionadas à agiotagem e jogos ilícitos. Super Manajoara News, o jornalismo da super, você ouve aqui.